Aqui na nossa escola, desde o primeiro ano que a gente estuda aqui, nós temos essa tradição, no final dos bimestres, a gente comemorar o aniversário dos estudantes. E aqui na escola, como a gente sempre fala, a gente aqui é sempre uma família. Então, a gente sempre tenta comemorar isso. Acredito que isso traz uma união a mais para os alunos, essa convivência entre a gente. Isso é um dos motivos que a gente faz a feirinha, para arrecadar esse dinheiro para a gente poder fazer isso, para a gente ter mais essa conexão com os alunos, com os estudantes e esse ambiente mais unido. E vocês também fazem festa, tem o bolo também, né? Sim, exatamente. Após os parabéns, nós fazemos dinâmicas e brincadeiras também, um momento de recriação aqui entre os estudantes, entre os alunos. A gente tem, desde o primeiro ano aqui da escola, a gente faz essa interação com os alunos, é o momento do encerramento da alternância e a gente aproveita para comemorar os aniversários. A gente faz, agora esse ano teve uma novidade, que é o Grêmio que está tomando frente, né? O Grêmio que está ajudando a gente nesse trabalho, nesse momento de distração mesmo. Também tem bolo e também tem as dinâmicas, né? Isso, a gente organizou para essa alternância algumas dinâmicas. O pessoal da cozinha também colaborou fazendo o bolo, né? A gente junta todo mundo para poder pôr a mão na massa mesmo e fazer um momento bem agradável. O bolo também é feito por vocês. Isso, o bolo é feito aqui na escola pelas meninas da cozinha, né? Elas se disponibilizam para fazer o bolo e a gente compartilha com todos eles.